Mais um filme que fala da vida de um grande professor, Madadayo! Se você não é inscrito neste canal, por favor se inscreva e aperte o sininho, que assim, toda quarta-feira, você vai ser informado sobre o novo vídeo que a gente postou. E se achar o vídeo legal, dá um like. Quem acompanha este canal sabe que a gente fala de muitas coisas diferentes. Eu falo das coisas que eu gosto. Eu falo sobre negociação, criatividade, programação neurolinguística, livros e também sobre cinema. E tem alguns filmes que eu gosto muito. Então eu resolvi trazer para cá todos os filmes que me marcaram. E tem uma playlist que eu estou montando só com filmes sobre grandes professores. Este é o vídeo de hoje. Nome do filme? Madadayo! De Akira Kurosawa. Akira Kurosawa é um grande diretor japonês. Já falecido. É um monstro do cinema japonês. Já tive oportunidade de falar aqui no canal de dois filmes produzidos, dirigidos por Akira Kurosawa. Um deles é Viver Brilhante e o outro é Sonhos. Maravilhoso! Se você não viu esses vídeos, assista. E se puder, arranje o filme para ver no Netflix. Eu não sei se tem. Mas enfim, procura o que você acha. Eu garanto o que você acha. São grandes filmes. Akira Kurosawa. E hoje eu quero falar desse aqui, Madadayo. Madadayo é um filme que Akira Kurosawa filmou já tinha 82 anos de idade. É o último filme que ele fez. E ele estava já preocupado com o tema da morte. E, por coincidência, o filme conta a história de um grande professor de alemão que um dia se aposenta. E os alunos ficaram chateados quando souberam que seria o último ano dele na escola, porque ele ia se aposentar. Então, os alunos falam, não, professor, não pode ser. E falam, não, mas assim é a vida. Estou me aposentando, que agora eu vou escrever. Ele queria ser escritor. E aí os alunos resolvem fazer uma surpresa. Vão até a casa do mestre e dizem que querem homenageá-lo. E assim, todos os anos, os alunos se encontram num determinado dia para fazer uma homenagem ao seu professor, que marcou tanto as suas vidas. Esse professor de alemão foi professor deles e dos pais deles. Então, é um camarada já famoso. E eles ficam tão gratos ao professor que resolvem fazer essa festa anual. E na festa, tem um momento em que eles abrem a festa, dão para ele uma... Puxa vida, é uma garrafa. Não é garrafa. É um copo gigante de cerveja. E ele tem que tomar o copo. É como se fosse um ritual. Então, ele pega, já velhinho, pega aquele copo, toma inteiro. E aí os alunos perguntam para ele. Madadai! Já está pronto? E ele diz, madadaiô, ainda não. E esse madadaiô quer dizer, você está pronto para morrer? Ele diz, madadaiô, ainda não. E assim vai a história. Aí acontece a Segunda Guerra Mundial, a casa do professor é destruída, os alunos constroem outra casa, a vida vai passando, os problemas do dia a dia e todos os anos. Já está pronto? Madadai! E ele, madadaiô! E aí, aí assista o filme. É bonito, bonito, bonito. É uma poesia de um grande diretor japonês, pensando na vida, pensando na sua felicidade, nos últimos anos que ele estaria entre nós, e tentando transferir para o filme todas as suas expectativas. Bonito, poético. Madadaiô! Eu creio que sou parecido com esse velho professor japonês. Às vezes, fico com a impressão que daqui a alguns anos, eu vou ouvir a pergunta. Madadaiô! Madadaiô! Está pronto! E lá em meu íntimo, a resposta que surge é... Madadaiô! Ainda não! Ainda não!